De novo essa história chata do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Ai meu Deus do céu, que exemplo horroroso pra todo mundo, né gente? Um homem brigava por causa de dinheiro, tem tanto dinheiro, agora o outro deixou 250 milhões de dólares pros filhos de testamento porque não confia na Angelina. É a mesma coisa igual no Brasil, que os filhos tem direito a 50% do pai e 50% da mãe? É, deve ser, mas a questão é que o Brad Pitt tem muito mais dinheiro que qualquer brasileiro, né? E daí? E ele não quer dar o dinheiro pra Angelina. Pra Angelina tá certo, o dinheiro é dos filhos. É, e aí só quando ele morrer. Então, pros filhos. As crianças tão passando necessidade. Ah, tão. Ô, meu Deus. Diz que o sapatinho do menino tá furado. Ô, meu Deus do céu, como tão passando necessidade. Mas ele não contou a notícia. Ele não tem nada contra a notícia. Ele deixou em testamento só pra Angelina não botar a mão no dinheiro. Tem. E aí? E aí é muito interessante. Não tem nada de interessante nisso. Isso é um péssimo exemplo pra todo mundo. Mas ele pode estar certo. Não, não. Vai aquele casal da cidade de Oceã que tem duas salsichas e uma peneira pra dividir. Aí deixa a peneira em testamento, deixa a salsicha na geladeira, no congelador. É um exemplo horroroso esses dois. Eu, de verdade, eu acho isso ridículo. Eu não acho que você tinha que falar isso. Eu acho ridículo. Ele não vai mais querer dar entrevista pra gente. Caguei. Tchau, Brad.